Olá, este é o EcoSenado e você vai ver nesta edição. A agrofloresta, alternativa sustentável à prática da agropecuária, vem crescendo no Brasil. A gente junta as espécies e esse juntar das espécies não é algo aleatório. A gente respeita a estratificação, respeita a sucessão, como a sucessão aqui que a gente está vendo. A gente vê a mandioca, está criando uma proteção para o café, mas ela vai ser colhida e depois fica o café. Onde você faz uma agrofloresta, tem rios, riachos que estavam secos, eles voltam a ter água. Relatório final da CPI da Braskem aponta poluição na lagoa Mundau, em Maceió, agravada por décadas de atividade da mineradora. Alguém pega aqui peixe, se botar uma rede grande, da malha grande, porque pequeno ninguém pega mais aqui. Um camarão não se pega mais. Imagina o sururu, que a lagoa está poluída e está acabando com a pesca daqui do sururu. O período de seca no Amazonas este ano deve ser mais crítico do que em 2023. Deputados estaduais debatem formas de minimizar impactos. Quem vive no interior, principalmente nas calhas do baixo e médio Amazonas, pode sofrer com o isolamento, a falta de acesso à alimentação, água e energia elétrica. Com a seca, os incêndios voltarão a acontecer e nós temos uma dificuldade de presença do corpo de bombeiros nos diversos municípios. Um movimento formado por adolescentes da capital federal em prol do meio ambiente ganha cada vez mais força. É o jovens pelo clima. E o preocupante branqueamento de uma nova espécie de coral pelas altas temperaturas oceânicas. Que a agropecuária é essencial para a produção de alimentos e para a economia brasileira não há dúvidas. Mas a que custo ambiental ela vem sendo praticada? Na reportagem a seguir, vamos mostrar técnicas ecológicas que podem ser incorporadas à atividade, a agrofloresta. Maio de 2024, o mundo assistiu a maior catástrofe climática já registrada no estado do Rio Grande do Sul. Mais de 90% dos municípios gaúchos foram atingidos. As consequências são enormes. Dezenas de mortos, milhares de desabrigados, traumas psicológicos, doenças por contaminação da água e altas despesas para a reconstrução das cidades. Alguns fatores que agravam os eventos extremos estão na prática da agricultura e da pecuária quando não há uma gestão ambiental adequada. Como desmatamento, uso excessivo de agrotóxicos, erosão, emissões de gases do efeito estufa e contaminação de recursos hídricos. Mas a agropecuária não precisa ser inimiga do meio ambiente. Para isso, existem técnicas sustentáveis que reduzem o impacto na natureza e ainda são capazes de aumentar a produtividade no campo. E eu estou aqui com o Namastê Messe Schmidt, consultor agroflorestal piauiense que aos 12 anos se mudou para Alto Paraíso de Goiás. Foi morar no Instituto Oca Brasil, onde conheceu o Ernest Goethe, que foi quem sistematizou a agrofloresta. E desde criança você aprendeu essa técnica com ele, né? E como é que foi essa experiência na Mastê? Mesmo muito jovem, criança, com 12 anos, foi apaixonante conhecer essa agricultura, né? Uma agricultura que gera muito produto, pode gerar muito produto. Quando a gente fala em produto, a gente fala em comida, frutas, hortaliças, grãos, mas também madeira, também recursos, né? Hoje a gente tem, por exemplo, agroflorestas produzindo roupa, né? Então o pessoal planta linhas de árvores e árvores que podem ser usadas na indústria têxtil, como a bananeira que extrai fibra ou genipapo que extrai pigmento e algodão nas entrelinhas, né? Então é uma agricultura que gera recursos, mas como resultado dessa geração de recursos, gera solo, gera festividade, gera biodiversidade. A gente junta as espécies e esse juntar das espécies não é algo aleatório, né? A gente respeita a estratificação, respeita a sucessão, como a sucessão aqui que a gente está vendo. A gente vê a mandioca, está criando uma proteção para o café, mas ela vai ser colhida e depois fica o café, né? E aí também plantas que ficam em altura diferente, o abacate que fica em altura diferente do café. Porque o café, ele é uma planta originária da Etiópia e na Etiópia ele acontece em florestas, embaixo de árvores. Então ele gosta desse ambiente. Então isso faz dar um conforto maior para as plantas, elas se sentem melhor, ficam mais saudáveis. Não precisa estar controlando praga, doenças, porque elas estão com saúde no sistema. Isso também vai fazer dar uma produtividade maior. Existem estudos, né? Por exemplo, tem um pesquisador chamado Jimmy Amaral, que faz análises econômicas em sistemas agroforestais. E ele observa uma agrofloresta produzindo 75 toneladas de alimento por hectare em um ano. Quando a gente compara isso com soja, por exemplo, a soja, a média nacional é 8 toneladas. Então a agrofloresta pode produzir muito mais, né? E não é um milagre, porque na agrofloresta a gente tem uma produtividade por metro cúbico e não só por metro quadrado. No mesmo hectare que a gente tem cajá, tem abacate, tem laranja, tem café. Então com isso a gente consegue ter uma produtividade maior. Então a gente está falando aqui de processos ambientais que vão acontecer, mas isso atrelado à geração de renda, à produção de alimento, à fixação das pessoas no campo. E também hoje eu consigo trabalhar com agricultores, né? Então a gente trabalha muito em assentamentos, em pequenos agricultores e grandes agricultores também que vêm fazendo isso, replicando essa tecnologia. Um dos cursos oferecidos por ele este ano aconteceu na Ipanema Agroecologia em Brasília, local que acaba de se tornar um polo de conhecimento de técnicas agroflorestais. O proprietário da fazenda conta que esses sistemas que combinam a produção de comida com a regeneração de florestas também recuperam nascentes. A agrofloresta, ela é a criação de água, entendeu? O solo grumoso, o solo protegido, ele de fato, ele gera água. Onde você faz uma agrofloresta, tem rios, riachos que estavam secos, eles voltam até a água. A Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal dá suporte a agricultores que querem desenvolver a agrofloresta nas suas propriedades. Um dos projetos acaba de ser concluído com a implantação de 20 hectares desses sistemas. Três máquinas que tinham sido desenvolvidas pelo Ernest no interior de Goiás e na fazenda Toca. E essas três máquinas, elas facilitam o trabalho do agricultor, porque, por exemplo, um canteiro que você levaria dois dias em sistema de mutirão, você leva duas horas. Uma outra máquina é uma enleiradeira e ceifadeira, ou seja, você limpar a entrelinha e já deixar o capim no lugar. E a terceira máquina é um podador de altura. Também visitamos a fazenda Brejão, que tem a pecuária integrada à agricultura. A pecuária, ela entra no sistema da integração com a lavoura como substituto de pasto. O gado não precisa ir no pasto mais, ou se vai no pasto, vai na época certa, da maneira certa. O gado acaba gerando o resíduo, que é o esterco, com forma de composto organo mineral, a gente retorna ele para a lavoura, fazendo o ciclo. A alimentação vai para o gado, o gado retorna o adubo para a lavoura, para o cultivo, e assim fica um sistema mais sustentável. A Embrapa oferece consultoria a produtores com transferência de tecnologia e conhecimento. Este pesquisador explica a dinâmica de um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, com a associação de um grão, como o milho, com uma planta forrageira, que é uma gramínea ou uma leguminosa. Essa forrageira fica sombreada pela cultura principal, por exemplo, se for o milho, e o seu desenvolvimento inicial é mais lento. O milho cresce rapidamente, cobre essa gramínea, que fica lá quietinha, e fica com uma deficiência porque ela não pega tanta luz. A luz não chega até ela porque é interceptada pelas folhas do milho. Após a colheita do milho, o sistema radicular dessa gramínea já está formado. E ela tem um sistema radicular bastante agressivo e que vai buscar nutrientes que muitas vezes seriam perdidos no perfil do solo. Uma vez colhido esse milho, essa gramínea vai explodir em crescimento, já que o seu sistema radicular já está desenvolvido. Então você tem uma pastagem formada ali com um alto potencial produtivo, em que o produtor coloca os animais para pastejar sobre essas plantas que foram ali cultivadas de forma consorciada com a cultura principal. Com a entrada dos animais nessa área, ele traz toda uma carga biológica devido à deposição discreta sobre esse solo, intensificando ainda mais a ciclagem de nutrientes. Então observe aí o sinergismo que ocorre entre os componentes desse sistema. Segundo ele, além de ganhar espaço e tempo, com isso o produtor ainda consegue economizar até um terço com fertilizantes sintéticos, o que gera mais benefícios para o meio ambiente. Não só na economia do fertilizante, mas também no ganho ambiental, desde a fabricação do fertilizante, ou seja, o carbono evitado na fabricação desse fertilizante que não foi consumido, mas também a não emissão por esse fertilizante que não foi aplicado sobre o solo. Outro impacto analisado pelos pesquisadores da Embrapa é o do componente florestal nas propriedades para que haja equilíbrio na competição por luz, água e nutrientes entre as plantas. Qual que é o número de árvores ideal para você ter dentro da propriedade, número de árvores por hectare, para que você consiga maximizar a produtividade de grãos e também de pasto, que se reflete em ganho de peso quando se tem atividade de pecuária de corte ou produtividade de leite quando você tem a pecuária leiteira. Até para não ter necessidade de desmatar, de derrubar, né? Exatamente, e essa é uma função do componente florestal também nesse sistema de produção. Uma vez que essa floresta já vai estar fornecendo aquilo que uma floresta natural iria oferecer, no caso aqui madeira, você não necessita estar abrindo novas áreas para exploração madeireira. Então isso diminui a pressão em cima de áreas naturais de floresta. Uma análise da BBC constatou que os oceanos do mundo bateram recordes de temperatura todos os dias durante 12 meses. O estudo foi feito com base em dados do Serviço Climático Copérnicos da União Europeia. O Pantanal pode enfrentar em 2024 uma das piores secas já documentadas, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Desde o início da estação chuvosa, em outubro, foi observado um déficit de chuva na bacia do Rio Paraguai. Do total de 940 milímetros esperados, foram registrados 660. A taxa consolidada de desmatamento na Amazônia Legal Brasileira entre agosto de 2022 e julho de 2023 ficou em 9.064 quilômetros quadrados. Os dados apresentados pelo INPE mostram uma redução de 21,8% em relação ao mesmo período, entre 2021 e 2022, quando o desmatamento atingiu mais de 11 mil quilômetros quadrados. Essa é a menor taxa apurada desde 2019. Na edição passada, a gente mostrou a diligência dos senadores da CPI da Braskem em Maceió em razão do afundamento do solo causado pelo rompimento de uma das 35 minas da empresa no fim de 2023. Além dos danos nos imóveis das famílias que moravam na área de risco e dos que ainda estão vivendo na chamada área de borda, o incidente também trouxe prejuízos ao ecossistema aquático da região. O relatório final da CPI apontou que, embora a Lagoa Mundau já estivesse degradada por uma série de outros fatores não relacionados diretamente com a mineração, ainda mantinha uma vegetação típica de mangue nas suas margens. Segundo o documento, com décadas de atividade da mineradora Braskem, o manguezal começou a submergir. E o fato se acentuou com o colapso da mina 18 em dezembro do ano passado. O parecer explica que o avanço das águas sobre o mangue causa, além da morte da vegetação, um empobrecimento ecológico e a poluição do substrato da Lagoa no local. O que estamos vivendo aqui hoje é um crime ambiental, não é só um crime patrimonial, moral, mas esse crime ambiental, como a tragédia maior urbana do mundo, causou na nossa vida o pior transtorno. Do manguezal é de onde os pescadores da região obtinham a sua maior fonte de renda, com a extração de camarão e do sururu. A procriação desse molusco, de grande importância comercial, já tinha sido afetada por uma enchente em 2022. A salinidade da água da laguna foi alterada pelo contato com o mar. Nós esperamos que isso seja uma realidade e que esse patrimônio daqui volte a se reproduzir com mais intensidade, com mais força, porque é a subsistência dessas pessoas que moravam aqui nesse bairro, que é um bairro muito popular, um bairro muito simples daqui. Recomendamos às autoridades públicas competentes no âmbito do processo de gestão e destinação dos recursos oriundos da idenização paga pela Braskem, que parte do montante a ser pago seja utilizado para fins de conservação e disposição do complexo estuário Laguna Mundau-Manguaba, inclusive mediante investimento em saneamento básico, reestruturação da atividade de pesca artesanal e sustentável, revegetação e recuperação do manguezal. A proibição da navegação e o acesso limitado na área por segurança também tem impossibilitado a prática da pesca. A gente já está comprando de fora, que está vindo de roteiro, como o rapaz falou, a 50 quilômetros daqui, coisa que tinha no meu quintal e hoje não tem mais. Pescava sururu, eu, minha mãe e meus irmãos e a população aqui. Nós vivíamos do sururu, nós fomos criados do sururu. E agora tem ali, ó, uma placa dizendo que vai revitalizar, sendo que isso aí não vai trazer mais o que nós tínhamos de bom e de melhor para sobreviver, que era o marisco do sururu, que era um peixe para poder pegar. Alguém pega aqui peixe, se botar uma rede grande, da malha grande, porque pequeno ninguém pega mais aqui, um camarão não se pega mais. Imagina o sururu, que a lagoa está poluída e está acabando com a pesca daqui do sururu. A Floresta Nacional é uma categoria de unidade de conservação com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, que tem como finalidades o uso sustentável dos recursos naturais e a pesquisa científica. Ela tem a proteção especial do Estado e é de posse e domínio públicos. Por isso, as áreas particulares inseridas em uma flona devem ser desapropriadas, exceto aquelas de populações tradicionais que já habitavam o local, desde que incluídas no regulamento da unidade. A visitação pública é condicionada ao plano de manejo e as pesquisas são permitidas com autorização do órgão ambiental responsável pela gestão. De acordo com o KINUC, existem atualmente 108 florestas protegidas no país. Não devemos confundir floresta nacional com floresta pública, que é toda floresta plantada ou não localizada nos diversos biomas brasileiros. Deputados estaduais do Amazonas se antecipam à estiagem recorde prevista para o Estado e analisam maneiras de somar esforços com o Poder Executivo para minimizar os efeitos sobre as famílias que vivem nas áreas mais afetadas. Veja na reportagem da TV Assembleia Legislativa do Amazonas. Os impactos da estiagem vivida pelos amazonenses em 2023 prometem ser piores em 2024. A Defesa Civil do Estado já manifestou preocupação com o fenômeno previsto para este ano, tendo em vista o baixo volume de chuvas neste primeiro semestre, o chamado inverno amazônico. A principal preocupação com as consequências da falta de chuvas é que os rios podem não se recuperar para enfrentar a estiagem. Quem vive no interior, principalmente nas calhas do baixo e médio Amazonas, pode sofrer com o isolamento, a falta de acesso à alimentação, água e energia elétrica. Outros aspectos na estrutura do Estado também ficam comprometidos pela falta de trafegabilidade dos rios. O polo industrial deixa de receber insumos para a fabricação, assim como a exportação também se torna inviável. Logo, a arrecadação do Estado pode cair. O deputado comandante Dan foi um dos parlamentares a manifestar preocupação e suporte ao Executivo dentro do que cabe ao Parlamento. Com a seca, os incêndios voltarão a acontecer e nós temos uma dificuldade de presença do Corpo de Bombeiros nos diversos municípios. Então, existe uma previsão, que inclusive o Estado também está nessa casa, um projeto de lei da criação das brigadas de incêndio, para que nós possamos, conforme o recurso já disponível, dotar 21 municípios, pelo menos, com estas brigadas, que farão uma primeira resposta e, em caso de necessidade, o Corpo de Bombeiros destinará outros efetivos e maior apoio logístico para poder combater alguns incêndios. De janeiro a abril, o governo do Amazonas já realizou mais de 80 reuniões com diversos setores. Indústrias, empresas privadas, órgãos municipais, estaduais e federais participaram dos encontros. O governador Wilson Lima forneceu informações e coordena ações para o enfrentamento da estiagem. Uma delas é a articulação para serviços de dragagem que devem iniciar no segundo semestre. As vias fluviais vão ter a profundidade ampliada para facilitar a navegação, o que promete a estabilidade econômica da Zona Franca de Manaus, mesmo durante a seca. Mas agora o DENIT já sinalizou que pode iniciar em agosto. Então, qualquer problema que haja, será feito transbordo, a redução de carga ou a passagem dessa carga para balsas que trarão a carga para Manaus. Isso é muito melhor do que retornar o navio para a Vila do Conde. Então, medidas preventivas estão sendo tomadas. O governo do estado reuniu o seu secretariado para que, desde já, prevendo que a estiagem deste ano seja tão ou até maior do que a estiagem do ano passado, estratégias para o enfrentamento. De maneira que a nossa população amazonense, principalmente aquelas que estão no interior do estado, mais especificamente nas regiões rurais, não fiquem desassistidas. O calor extremo vem provocando o embranquecimento e a morte de corais pelo mundo. Recentemente, cientistas da expedição Montes Oceânicos da Cadeia Norte Brasileira descobriram um branqueamento em uma espécie encontrada entre as costas do Ceará e do Rio Grande do Norte. O evento é extremamente preocupante porque esse tipo de recife, chamado mesofótico, era considerado mais resistente ao aquecimento das águas por ocorrer entre 30 e 150 metros de profundidade. Os habitats recifais abrigam uma grande biodiversidade marinha, ameaçada por essas altas temperaturas que mudam a coloração dos corais. Os impactos vão além das perdas de vidas nesses ecossistemas. Milhões de pessoas dependem direta ou indiretamente dos corais para a subsistência, já que eles são a base da pesca artesanal e da indústria do turismo de litoral. Os Jovens pelo Clima faz parte de um movimento global e luta por uma sociedade mais consciente e por leis mais eficazes contra o aquecimento do planeta. Veja agora no Ecoar. Eu sou a Rafaela Verano Dini, eu tenho 17 anos. Quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que as mudanças no clima estavam acontecendo e que elas eram de agora, não era algo para o futuro, algo que as próximas gerações vão ter que lidar. E com isso foi me dando muita agonia, né, de, ah, o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, porque dá um sentimento de impotência. A gente vê na TV, né, notícias falando do aquecimento global, falando das geleiras que estão derretendo, de enchentes. E aí, nesse meio do caminho, uma amiga minha militava já no Jovens pelo Clima e ela foi me apresentando e eu me identifiquei muito com a militância e acabei entrando e me descobrindo, né. Meu nome é Adriel Rosada, eu tenho 17 anos. Sou de uma cidade no interior de Minas Gerais chamada Viçosa. E como eu nasci uma área um pouco menos privilegiada da cidade, eu acabei tendo contato desde cedo com histórias de barranco caindo, enchentes. Então eu acabei tendo uma consciência ambiental e política é ainda muito novo, mas foi com o amadurecimento e crescimento que isso se tornou a parte central da minha vida. Eu também sou autista, então eu acabei desenvolvendo um hiperfoco nessa área. E aí, no final de 2021, quando eu fui mandando uma manifestação, eu conheci o Jovens pelo Clima e aí eu resolvi entrar pro movimento. Em 2018, a Greta Thunberg começou a se manifestar todas as sextas-feiras em frente ao parlamento sueco. Ela ia com um cartaz e falando que ela estava de greve escolar porque se as questões climáticas continuassem do jeito que estavam, ela não teria um futuro. Então não adiantava ela estudar pra ter um futuro, porque isso não iria acontecer. Fridays for Future, em inglês, significa sextas-feiras pelo futuro. E acho que ela foi uma inspiração pra vários jovens, não só ambientais, mas enfim, que voltam pro mundo mais justo. Em 2019, um grupo de estudantes ainda muito reduzido do COC, que é um colégio particular daqui de Brasília, resolveu se juntar pra criar o movimento que foi o Jovens pelo Clima. Foi em 2019 que a gente teve as nossas maiores manifestações, por exemplo. E aí depois, com a pandemia, a gente teve que se reinventar. Nossos militantes têm até 25 anos, entre 14 e 25 anos. Hoje em dia a gente tem três grupos de trabalho mais ativos, que é o Ação Direta, o Institucionalidades e a Estação e o Propaganda. O Institucionalidades é o grupo de trabalho que atua mais no Congresso, na CLDF, no Senado. Então são os nossos militantes responsáveis em acompanhar os projetos de lei, em estar presentes lá e ter essa atuação mais direta dentro dos parlamentos. Nós estamos ligados ao movimento do Fridays for Future Internacional, que é o Fridays for Future Nacional, que é o Fridays for Future Brasil. E a gente também tem uma certa atuação na América Latina. A gente tenta se unir pra levantar algumas pautas que são importantes pra todos nós, como o Acordo de Escazu, que é um acordo pra manter a justiça climática no panorama latino-americano. A gente tá atuando nas ruas, a gente também tenta se fazer presente, por exemplo, no Acampamento Terra Livre, que é um acampamento indígena, e a gente tá lá e dá essa força pra essas pessoas que defendem o meio ambiente. Então a gente sempre tenta participar de todas as lutas e juntar tudo isso. As medidas que devem ser tomadas hoje são urgentes. Então, por exemplo, ter pegada de carbono zero já era algo que já era pra gente estar tendo. Então a gente tá atrasado. Também cobrar das indústrias, principalmente da agroindústria. E aí também cabe principalmente aos nossos governantes fazer um projeto de lei exigindo que esses setores da indústria e, enfim, da economia reduzam a sua pegada de carbono, paguem mais impostos, ou até mesmo acabem com algumas determinadas atividades que são predatórias. Tudo que é decidido dentro do Congresso, do Senado, em todas as instâncias vão nos afetar. Então é importante que a gente perceba esse poder político dos jovens e se coloque nesses espaços pra que a gente possa também trazer esse ar não conservador, né? Que a gente sabe que vem avançando e que nós jovens podemos quebrar um pouco disso e trazer essa radicalidade, trazer esse novo olhar do que a sociedade precisa e como a gente pode caminhar pra frente. As desastres ambientais, o aumento de chuvas, de enchentes, não é o caso. Isso já é crise climática se manifestando hoje em dia. Isso tende a agravar e de uma forma exponencial. Não são só as geleias derretendo e só os polares morrendo. A gente pode, de alguma forma, lutar pra que isso mude daqui a uns anos e que mude agora. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, acesse o nosso site senado.leg.br.tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo EcoSenado! E até o próximo EcoSenado! E até o próximo EcoSenado!